Música E aí galera do Youtube Mais um vídeo no canal Alucost E antes de começar, quero aqui pedir desculpas esse tempo todo sem postar vídeos É porque meu câmera estava ocupado, não sei fazendo o que E eu também na correria né seu baitolinho Mas eu estou voltando com tudo e vamos começar esse vídeo E vamos começar com tudo, hoje já temos uma trollagem Hoje 23 de agosto, aniversário da minha irmã Ingrid Costa E vamos trollar ela, ela está, estou falando baixinho porque ela está aqui do lado Aí a mágica é aquela lá né, a mágica Eu falei primeiro a do baralho e depois a gente faz E vou tentar trovar ela, só não sei como é que vai dar Vou dar outro banho nela, ela está toda produzida, vai sair né E eu vou dar outro banho nela, para ela ficar ligeira e tal Mas só que é um banho sossegado, é um banho de papel Vamos só dar um susto nela e vamos ver no que vai dar É isso aí galera, espero que tenham gostado Gostado do vídeo, deu certo demais E é isso aí, espero que tenham gostado Deixe aí seu like se você gostou Se inscreva aí no canal e até a próxima Vamos com tudo em outros vídeos aí para vocês na próxima semana É nóis Peraí, peraí Sim câmera Mandar, como é que é o nome? Mandar um salve aí? Não Mandar coisa para tu fazer aqui Desafios? Não O povo manda para tu fazer aqui, sugestão Sugestões de vídeos, mandem aí suas sugestões de vídeos aí nos comentários Ou no Facebook do canal Ou no WhatsApp Ou no WhatsApp, no Facebook, MSN, Orkut Tamo junto Até a próxima Valeu Ou no bate-papo da UOL